Pois bem, é sobre esse assunto que eu converso agora com Cláudio Prisco Paraíso para saber a opinião, né Prisco, a sua opinião sobre absolver a vice Daniela Reiner, arquivar o processo dela, mas ao mesmo tempo dar continuidade ao pedido de impeachment que já havia também contra o governador Carlos Moisés. Lembrando que esse é o segundo pedido de impeachment, não é aquele que já está lá na comissão mista especial. Esse é aquele com relação aos respiradores, né Prisco? Boa noite. Muito boa noite, Bruna. Boa noite a todos. Até em relação a Carlos Moisés, considerando que a Polícia Federal já está no circuito, já fez busca e apreensão, também a Procuradoria-Geral da República, o STJ, até em relação a Carlos Moisés, não justificaria esse encaminhamento. Mas vá lá. Agora, com relação a vice, muito menos. Ao longo de todo o processo da pandemia, inclusive nesse episódio dos respiradores e também no anterior, que não se concretizou, do Hospital de Campanha, ela se manifestou publicamente contra os encaminhamentos do governo do Estado. E mais do que isso, lançou notas oficiais. Ela estava rompida com Carlos Moisés, não participava da administração, nem para as reuniões do colegiado, era chamada. Então, o que aconteceu? Aconteceu é que os parlamentares que integram essa comissão, em número de nove, começaram a perceber que ia ter uma forçação de barra exagerada, também imputar a ela responsabilidade. E, por isso, puxaram o freio de arrumação e deram uma recolhida. Mais do que isso, além de estarem tomando um pouco de juízo, é a questão da racionalidade. Ora, como incluí-la num processo como esse? E mais do que isso, os parlamentares já começam a perceber o desgaste que vem acumulando o presidente da Assembleia, Júlio Garcia, no embalo da Operação Alcatraz. Uma coisa é só afastar, no segundo momento, lá no plenário, o governador. Outra coisa é afastar os dois. Quem seria o primeiro na linha sucessória? Justamente Júlio Garcia. Portanto, o desgaste que Júlio Garcia vem acumulando já é sentido no âmbito da própria Assembleia Legislativa com a decisão de hoje, Bruno. É com você. Obrigada, Prisco, pelas informações comentando aí a votação de hoje na Assembleia Legislativa de Santa Catarina.